Boa noite. Primeiramente, obrigada a todas e todos pela presença na minha qualificação de mestrado. Eu sou a Sabrina de Oliveira e hoje eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa intitulada Diálogos com Gilbert Simondon para pensar os processos de individuação dos bebês e de suas docentes na educação infantil. Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Gabriela Guarnieri de Campos Tebete. A minha pesquisa integra um projeto de pesquisa colaborativa denominado Bebês, Processos de Individuação, Subjetivação e Singularização, vividos por eles em diversos espaços. Esse projeto foi coordenado pela professora doutora Gabriela Tebete e reúne pesquisas de diferentes universidades, como a Faculdade de Educação da Unicamp, a Universidade Ex-Marcel, a Universidade Del Norte na Colômbia e a Unifesp. Esse projeto de pesquisa foi financiado pela FAPESP e reúne pesquisas de diferentes contextos, como da educação infantil e o contexto familiar. E os temas dessas pesquisas englobam materialidade, espacialidade, identidade étnico-racial, linguagem, rituais e agência. Eu agradeço a professora doutora Ângela, professor doutor Gustavo e o professor doutor Pedro pela participação em minha banca de qualificação de mestrado e principalmente pelas contribuições de vocês na minha pesquisa. A minha questão de pesquisa é quais as contribuições de um diálogo com Gilbert Simondon para os estudos de bebês. E na minha questão de pesquisa engloba o meu objetivo geral, que é compreender essas contribuições desse autor para pensar os bebês. Dentre os objetivos específicos específicos estão realizar o mapeamento de pesquisas que englobam a palavra-chave Simondon, explorar o conceito de individuação em Simondon e o seu potencial para os estudos de bebês, explorar o conceito de objeto técnico em Simondon e o seu potencial para os estudos de bebês, observar as experiências dos bebês, observar as experiências dos bebês em uma instituição de educação infantil, cartografar essas experiências dos bebês, evidenciar e discutir as relações dos bebês com diferentes objetos técnicos e evidenciar e discutir os processos de individuação dos bebês bebês no contexto da educação infantil. A metodologia da minha pesquisa foi inspirada na cartografia de Deligny. Ele coordenou uma instituição em Sevenes e cartografou os trajetos, os afetos e os mínimos gestos de crianças autistas. Essa metodologia serviu de inspiração para traçarmos também os trajetos, os afetos e os mínimos gestos dos bebês na educação infantil. Os resultados da pesquisa serão apresentados sempre em forma de alguma imagem. A primeira delas diz respeito à quantidade de pesquisas desenvolvidas com a palavra-chave Simondon no Brasil. Como vocês podem ver, a primeira pesquisa foi desenvolvida no ano de 1997 e esse mapeamento foi até o ano de 2019. No ano de 2017 nós temos o maior número de pesquisa, totalizando 15. Vale a pena destacar que esse mapeamento foi realizado no banco de teses e dissertações da Capes e reúne pesquisas de mestrado e de doutorado. Um outro resultado da minha pesquisa diz respeito à individuação física. A imagem que vocês podem ver, ela é denominada mapa base da creche pesquisada e a partir desse mapa eu estabeleço algumas relações com o conceito de individuação física em Simondon, principalmente se tratando da constituição desse espaço da creche. Em relação à individuação vital eu elaborei duas imagens, uma delas denominada divisão celular e a outra gestação. Em relação à individuação psíquica eu elaborei uma cartografia denominada relações estabelecidas pelos bebês. Essa cena foi coletada numa turma de agrupamento 1 dos bebês e é uma cena onde há uma estante no meio da sala, alguns brinquedos na estante e espalhados pelo chão e os bebês se aproximam desses objetos e estabelecem algumas relações representadas por essas nuvens. Eu trouxe essa cena para pensar a individuação psíquica, pois ela está relacionada com a ação, a percepção, a afetividade e a emotividade. Em relação à individuação coletiva ao transe individual eu elaborei uma cartografia denominada bebê pulando da caixa. Essa cartografia foi realizada na mesma turma de agrupamento 1 dos bebês e havia uma caixa no centro da sala, alguns brinquedos espalhados pelo chão, havia um adulto e dois bebês ao fundo da sala observando a cena e um bebê sobe na caixa, outros se aproximam e ele realiza um pulo. Eu trouxe essa cena para poder pensar os processos de individuação coletiva devido às relações estabelecidas pelos bebês conforme representadas por essa nuvem. Como vocês podem ver, a nuvem ela se inicia no centro da sala a partir do bebê que pula da caixa e ela vai se expandindo de modo a contaminar todos os outros presentes, mesmo que seja apenas pelo olhar. Após a criação dessa cartografia bebê pulando da caixa, eu cheguei a conclusão de que os bebês não eram mais bebês e sim crianças. Assim, eu elaborei uma nova cartografia denominada criança pulando da caixa. Como vocês podem ver, na sala estão os mesmos elementos e a única modificação dessa cartografia é a substituição do símbolo asterisco para o símbolo estrela. Após a elaboração da cartografia criança pulando na caixa, eu elaborei um novo tipo de cartografia denominada cartografia de individuações. Como vocês podem ver, os símbolos de asterisco e estrela foram substituídos pelo símbolo de duplo infinito que representa os processos de individuação. Nesse tipo de cartografia de individuações, eu não quis representar o indivíduo. De acordo com Simundon, o indivíduo, ele é resultado do processo de individuação. Então, como vocês podem ver, nessa cartografia eu trouxe apenas os processos de individuação física, vital, psíquica e transindividual. Após a análise dos dados da minha pesquisa, eu levanto alguns questionamentos. Um deles diz respeito ao espaço da creche e a individuação física. Eu indago se esse espaço pode ser considerado uma individuação física. Eu havia levantado uma hipótese de que sim, esse espaço era resultado de uma individuação física, porém, após estudar o conceito de individuação física em Simundon e descobrir que a individuação física é consumada de uma vez, esse espaço não poderia ser considerado como tal devido às modificações constantes que ele apresenta. Outra hipótese levantada é a de que esse espaço era fruto da individuação do humano sobre ele. Outro questionamento refere-se à forma que os bebês vivenciam o transindividual. É evidente que os bebês fazem parte do coletivo e estão imersos no grupo. Porém, eu me pergunto, os bebês vivenciam a individuação coletiva de forma mais periférica ou de forma mais intensa? E o último questionamento é se os bebês podem ser considerados sujeitos na concepção simondoniana. De acordo com Simundon, o sujeito está vinculado à individuação coletiva e se ainda eu me questiono se o bebê está, vivencia essa individuação coletiva, se ele pode ser considerado um sujeito. Eu trago esses questionamentos para encerrar a minha fala. Muito obrigada! E aí E aí E aí Obrigado.